Gente, que fome, viu? Ô, mano, que vontade de comer uma carninha, sabe? Ah, eu também tô com vontade. Eu também. Ô, mas eu também tô com vontade. Ô, eu já volto, viu? Acho que eu tenho dinheiro pra comprar uma. Ó, beleza, mas traz uma bem legal. Certo? Aí, gente, comprei ela. Também já montei, né? Tem que montar. E pelo visto que eu vi no manual, tem que ser carne de humano. Como assim carne de humano? É. Alguém vai ter que caixar humanos para nós. Beleza, eu faço isso. Toma o serrote. Cuidado pra nós cortar com ele, viu? Porque ele é bem bom. Pronto. Foi, é fácil fazer isso daqui, mano. Pegar isso. Virar. Vamos atrás de humanos. Lá, lá, lá. Sai da frente, por favor. Olá, moço. Ai. 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 Oxi. Deixa eu ver quem tá lá. Ai, o que é isso, moço? Oi. Ai. 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 Nossa senhora. Hoje vai ter um churrasquinho bom, viu? Tô sentindo. Oxe, mano. O que que... Oi, moço. O que tá acontecendo? Ah, por enquanto eu só vou mandar o coco pra eles. Por enquanto ele só tá mandando o coco, mas ele matou. Ó, dá pra ver mesmo que ele matou, viu? Ó, ele até jogou aqui uma carninha pra nós aqui. Ó, já vamos deixar aqui, tá? Tá, a gente perdeu um coco. Tá, que se dane, já vai ter mais, eu acho. Ó, ele já tá jogando as comidas, já. E aí, ó, tá jogando um montão, ó. Ó, ó. 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 Quanto... Quantas pessoas ele já matou? Ó, um montão de carne, louco. Quantos Claudinei? Será que ele já matou? Ah, gente. Esse vídeo aqui é menores de oito anos agora. Que esse daqui é mais violento. Me desculpa, tá? Por avisar a tarde. Quem tem oito anos, então, vaza. Me desculpa, tá? Esse vídeo aqui é violento nesse jogo. Esse jogo tem que fazer mais violagem. Esse jogo aqui é mais pra matar mesmo. Entendeu? Sim. Ai, ai. Ai. Oxe, é você que tá matando eles? Não. Ai, sai daqui. Ah, pronto. Agora que eu consegui tudo isso aqui de comida, Eu já posso soltar isso. Eu jogo a fora. Ó, já vou lançar um coco, lançar algumas carnes lá pra eles. Tá, deixa eu ver. Calma aí. Nossa senhora, velho. Ele lançou muita carne. Ixi. Vai ter um churrasquinho bom hoje. Aqui nada, ô. Não, deve ser mal ruim, né? Carne de humano. Eu não sei. Não, acho que deve ser bom. Lucão, deve ser bom. Não deve ser... Nem deve ser ruim tanto assim. Tanto ruim assim, não. Mas também só tem fatia pequena. Ele cortou os pedaços, né? O burro. Acho que tá parecendo que é grande. Ele não é grande, não. Ixi. Eu vi uma cabeça. Olha aí. Tá vendo? Nossa, velho. O que foi? Mano, tem pedaço de humano lá pra longe, velho. Ele jogou mal forte pra nós. Bicho, eu já vou até ligar, já, ó. Enquanto isso, esperem. Nossa, vai tá alto isso daqui, viu? E aí, já tá ficando pronto? Ainda não. Falta ainda a foquinha. Que foquinha? Pra mim tirar as minhas comidas, né? E aí? Mentira? Mentira. Mentira. E aí? Espera? Não sabe esperar, não? Não. Cuidado com essa faca aí, viu, velho? Pra você não se cortar. Ah, ficar quieto. Eu não vou me cortar. Eu tô me queimando. Eu tô me queimando. Tô mexendo. Cuidado pra não cortar, gente. Relaxa. E aí, mano, ó. Como tem quatro cocos. Toma aí, gente. Prontinho, gente. Já tá pronto. Deixa eu desligar essa daqui. Senão vai queimar. Quem diria que cê iria saber mesmo fazer carne. Eu sempre chuve. Ó, cê's vão querer o quê? Primeiro eu e o de azul. Eu vou querer um coco. Cê vai querer o quê? De azul. Me dá um braço. Tá, agora. Pronto. O braço tá saindo aí. Aqui tá o braço. Tem uma perna. Uma perna, uma perna, uma perna. Ó, não vai ter perna, mas vai ter isso. Pode ser? Pode. Que seja pra comer, pode tudo. Tá, tá, tá. Agora cê vai ter que sentar aí. Sei que se vire agora pra sentar, porque eu já até sei. Calma aí. Então tá. Cuidado aí. Tá, deixa eu me sentar aqui. E ele me disse que era o capitão, o Conselho Osmit, era um grande pirata, e eu me juntei a ele nessa caminhada. Ai, gente. Ai, deixa eu sentar aqui. Você conseguiu? Ah, você saiu daí, louco. Oi. Eu não quis. Pronto, sumiu. Acabou. O meu também. Nham. Nham. Primeira vez. Vou pegar um coco. Nham. Boa. Gente, a meta do like é 20 laquinhos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.